Música Olá, a Agenda Cultural está de volta com as dicas do que acontece de bom nos museus, teatros e shows no Rio de Janeiro. Começamos hoje com a retrospectiva Tarkovsky 90 anos, que fala sobre a carreira do cineasta russo. Eu sou o Kélio, psicólogo. A segunda dica da nossa agenda é o show inédito Saudação às Divas, um tributo a Whitney Houston e Celine Dion. Pela primeira vez juntas, Milene Jardim, vencedora do The Voice Brasil, e Lee Martins, ex-integrante do Grupo Rouge, sobem ao palco do Teatro Claro Rio para homenagear as duas divas da música pop. Com direção e criação de Rafael Melo, a apresentação acontece na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. Seguimos agora com a peça Ninguém Sabe Meu Nome, no Sesc Copacabana. Você acha que a gente só deve falar sobre isso quando ele vier a sofrer algum tipo de discriminação? Ana Carbati faz um espetáculo solo, que trata dos códigos racistas tácitos da sociedade, os impactos e as possíveis propostas de reparo. Com direção de Inês Viana e Isabel Cavalcante, a apresentação vai desta quinta-feira até domingo, no Sesc Copacabana. O palco do Teatro Municipal abre as portas para o balé O Corsário, desta vez em versão estendida. Dois atos em quatro cenas. A obra narra uma história de amor em um universo de piratas e odaliscas. O balé O Corsário tem direção de Hélio Bejani e Ana Paula Alessa. Anota aí na sua agenda. Teatro Municipal, no centro do Rio, de 16 a 19 de junho, com ingressos a preços populares. O Museu de Arte do Rio inaugura a exposição Gira, que leva o público a pensar em uma visão diferente do mundo. Gira, palavra que expressa movimento. Movimento esse que o artista Jarbas Lopes faz com os objetos. A mostra reúne cem obras, entre esculturas, pinturas, maquetes e instalações. A exposição abre para o público no dia 18 de junho, com entrada gratuita. Gira fica em cartaz no mar até o dia 16 de outubro. E para fechar a nossa agenda desta semana, o espetáculo Você Não É Todo Mundo, comédia que teve temporada estendida no teatro Grandes Atores. Ricardo Vilardo busca uma resposta para a pergunta mais difícil. Quem sou eu? No monólogo, ele faz um passeio na própria história e faz uma reflexão com as mulheres que o transformaram na pessoa que é hoje. Com direção de Marcos Nauer, a temporada agora vai até o dia 26 de junho, sábado às 9 da noite e domingo às 8 da noite. Aí falou também no Instagram dele, que é Dona Alba. Vocês seguem ele no Instagram a gente? Agenda cultural fica por aqui, mas semana que vem a gente volta, com mais dicas do que acontece de bom no Rio de Janeiro. TV Alerje, o canal do povo. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí